Olá, novamente, aprender a estudar em casa contigo com mais um conteúdo, com mais uma matéria da disciplina da língua portuguesa para ti que és aluno de nono ano. Novamente, continuas fazendo aquilo que é o teu dever. Sempre que puderes, lavar as mãos, lábias. Sempre que puderes ficar distante, fica. Porque é para o teu bem, é para o bem de todos. Mais uma aula de língua portuguesa, mais um conteúdo para trabalharmos juntos. Outra vez, puxa o teu material, puxa o teu caderno, caneta, concentração, para mais uma aula de língua portuguesa. São aulas teóricas, mas que se tu aplicares, se tu pesquisares e nada mais, nada menos, se tu utilizares, vai dar certo. Aliás, tu já utilizas tudo isso no teu dia a dia. É só um bocadinho de teoria aplicada aquilo que é o prático que fazes. Está bem? Então vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Fica aí atento. Tens que anotar tudo para dar conta, no final desta aula, qual é o sumário. Temos o conteúdo de hoje. Funções da linguagem. A outra aula, nós trabalhamos os níveis de língua. Temos agora as funções. Tu tens que ficar atento ou atenta, porque certas vezes vocês conseguem fazer uma linha de confusão. Quando é nível de língua, é nível de língua. Tu tens que ter cuidado com os vocábulos. E quando é função da linguagem, é função da linguagem. E vamos ver o que é que cada um tem para não fazeres confusão de uma forma com a outra forma de usar a língua. Outra vez, tu tens que ter mais algumas coisinhas para tu dares conta. Tens que relacionar as funções de linguagens com os elementos da comunicação. Já, já vais compreender o porquê que tens que fazer esse relacionamento. Tens que reconhecer em contexto as funções da linguagem. Tens que identificar funções da linguagem. Tens que dar conta da importância das funções da linguagem. E tens que usar as funções da linguagem para elaborar conteúdos proposicionais. É a mesma coisa que dizer usar essas funções para construir frases, construir mensagens. Tens agora, na tela, um texto. Reparaste que não encontras lá nem palavra escrita, nem palavra oral, mas tu tens lá qualquer coisa que vai ajudar-te a trabalhar. Estás a ver o colorido desses balões? São chamados balões de fala, não é assim? Não tens lá fala, nem oral, nem escrita, mas tu tens lá um texto que fala com as pessoas. Teste que nós chamamos de texto icônico ou então texto ícone. O que é que é isto? Já viste aqui. É aquele texto que comunica com as pessoas. Eu via as pessoas a mensagens só na base da imagem. Então, quando tiveres lá um texto na imagem, já sabes que estás perante um texto ícone ou então um texto icônico. Por isso, estás a ver cores diferentes. Cada cor pode significar um conteúdo, uma forma de comunicação, uma forma de usar a linguagem ou então uma ideia aí dita por falantes. Ok? Repara, estás a ver essa imagem aqui? Estás. Tu comunicas certas vezes com essa forma de linguagem, não é assim? Mas também tens aqui outros balões. Repara. E esses balões, essas imagens mostram que as pessoas estão em constante comunicação. Para entenderes melhor isto, o que é que tu tens? Alguém vai te perguntar ou então tu podes estar aí a perguntar. Mas o que é que é isso de funções de linguagem? Funções de linguagem, nada mais nada a menos, que forma como cada falante usa a fala para se expressar, de acordo com o que ele quer e para quem ele quer enviar a mensagem. Queres enviar uma mensagem para o pai? Então a forma como vais trabalhar com o pai é a linha de uso que tu tens para usar a fala e expressar o que é que tens ali no teu interior em relação a essa pessoa. Ou então podes dizer de outra forma o uso da linguagem que nós temos na construção de um texto com a intenção que temos para um ou uma determinada locutária dessa mensagem. Aqui o que é que tem causa é nada mais nada a menos que o uso da linguagem com a intenção comunicativa. Ok? Vais aqui agora focar naquilo que tu queres. A intenção que tu vais trabalhar é o uso da linguagem e o uso da construção textual. Tens agora aquilo que já tínhamos trabalhado nos objetivos, o porquê que as funções de linguagem têm que estar ligadas à comunicação. Certas horas tu estás lá a falar sozinho, mas muito raro. Ou sozinho ou sozinho. Também estás a comunicar contigo próprio e estás a trabalhar todos os elementos que estão aqui. Mas, quando tu falas, falas sempre em direção a outra pessoa. Por isso, durante essa realização da comunicação, o que é que nós temos? Nós temos quem produz? Ou é masculino ou é feminino. Locutor ou locutora. Essa pessoa fala, a maneira que vai falando, vai construindo uma mensagem. Ok? Então, quem produz essa mensagem envia a mesma mensagem para a outra pessoa. Então, essa pessoa, ou do género masculino ou do género feminino, recebe o nome de alocutário ou alocutária. Produziu, enviou, alguém recebe. Ok? Então, há uma mensagem que é enviada e essa pessoa recebe. Durante essa produção da mensagem, tu tens alguns elementos que vão também acompanhando. Por exemplo, eu neste momento estou a falar convosco ou estou a falar contigo. Eu tenho aqui um elemento de comunicação contigo ou convosco, que é esse canal e o código mais o contexto. O canal é aquela via que vai transferir essa mensagem até ti ou até a pessoa com quem falas. Neste caso, temos uma situação que é uma barreira que é nada mais que a TV ou então os cabezinhos que têm lá. Ok? Através das antenas e é essa linha que estamos a dizer, linha de comunicação. O código. Estou a falar português. Então, esse é o código. Se estiver na sala de aula, é essa linha de código que tu vais ter também. A pessoa fala português, tu falas também. Assim como francês ou inglês ou mandarim, se for o caso. O que é que acontece? Tudo aquilo que a gente fala é trabalhar num contexto, numa situação. E por isso, certas vezes, nós temos que ter cuidado do lugar ou então onde nós estamos produzindo essa mensagem. Agora sim, vamos fazer o relacionamento das funções de linguagens com os elementos da comunicação. O locutor ou a locutora mais conhecido por emissora ou por emissora por ti, quando fala se focar em si e transferir aquilo que lhe vai na alma, então ela utiliza aquilo que nós chamamos de função emotiva, emoções. O objetivo dessa pessoa é trabalhar o seu eu. Por isso, a função emotiva centraliza-se no locutor ou na locutora, quem produz. Ao fazer isso, trabalha em ação ou então direciona para a pessoa. Muitas vezes a gente trabalha e diz a mensagem, passa a mensagem, atuamos sobre a pessoa que está a escutar. E quando assim é, a pessoa com quem puxamos até nós, trazemos até nós, que é o alocotário ou a locutária, agimos sobre essa pessoa aplicando a função apelativa. Agir. É como lá em casa um irmãozinho que está lá muito inquieto. Ô menino, para! Rapaz, ô menino, para! Tu estás agindo e, ao agir, estás a utilizar a função apelativa. Centraliza-se no alocotário ou então recetor. Durante a produção da mensagem, nós damos conta que há qualquer coisa que está aí em ação com o canal. Ok? Então, entê, presta atenção em mim. Está-se lá a falar comigo e a pessoa está lá meio disto aí. Presta atenção em mim. Tu estás a ver se, de facto, a pessoa está a ouvir-te, está a escutar-te e, então, focaliza-se naquilo que é o canal. Função de ver se a comunicação está a ser entendida, se os dois elementos estão ali e está em ação. Certas vezes, estás com o telefone. Olá, é Maria? Ah, ok. Então, Maria, tudo bem? Então, já deste conta que é a Maria que está do outro lado, continuas a conversa. Está bem? Isso centraliza-se no elemento canal. O código tem essa linha de... Muitas vezes estás a ler um texto e, nesse texto, há palavras difíceis. O que é que tu fazes? Tu recorres a um dicionário, não é assim? Tu vais procurar o significado dessa palavra. Repara que é a palavra e vais procurar o significado da palavra. Então, é a língua para justificar a língua ou, então, para explicar a língua. Aí, tu tens aquilo que é a função metalinguística da língua, que é aquela que explica a própria língua. Está bem? Então, ali tu tens a centralização da função metalinguística na linha do elemento... E temos o contexto. Aqui no contexto, o que é que certas vezes tu podes obter ou receber? Conjunto de informações. As informações são claras, são diretas e concisas. Então, ali, tu tens aquilo que é a função referencial ou informativa. A função referencial ou informativa pode ser também denominada de função donativa ou denotativa. Está bem? É que certas vezes há palavras que vão aparecendo modernamente e por isso tu tens de ficar atento ou atenta a essas modernices vocabulários. Está bem? Então, por isso tu tens aqui função referencial ou informativa ou também se ouvires função donativa ou denotativa, está igual. Bom, tens aqui aquilo que é a relação das funções de linguagem com os elementos da comunicação. Recapitulando, tu tens a locutora ou locutora que usa a função emotivo para explicar. Tu tens aqui a mensagem que certas vezes tu podes estar ali ou a desenhar ou a escrever. Podes ter palavras ali que tu vais jogando com essas palavras. E por isso, tu tens aqui a função poética, aquela forma de ter a mensagem e queres que a mensagem fique linda. Então, vais fazendo sempre qualquer coisa para agir na mensagem. Tens aquilo que é a função poética da linguagem. O contexto fica na linha de função referencial ou informativa. O canal focaliza-se à função fática. O código, à função mental linguística. E o locutário, à função apelativa. Daí que, sempre que tu fores trabalhar aquilo que é a função da linguagem, lembra que tens que fazer qualquer coisa com relacionar isto com os elementos da comunicação. Continuando, agora tu tens essa tabela, está bem? Essa tabela diz a função. A função emotiva, já tinha explicado, é própria de quem se produz. E, por exemplo, tu tens ali. Meus parabéns! Tenho orgulho em ser filha dessa mulher. Então, repara, tu ao fazeres isso, medes lá um bocado de emoção. Medes lá um pouco da tua alma. E por isso, é própria de quem produz. Aqui, tu tens algumas características da linguagem emotiva. Expressão intimista, quando tem muita emoção, é muito subjetiva, é unilateral, porque tem direção só para a pessoa. Própria da opinião, dos relatos pessoais, dos diários e dos blogs. Esses são alguns textos que tu podes utilizar para dar conta da função emotiva. E traz marcas da pessoa e foca-se no próprio eu. Preocupação maior no eu. Ok? Tens agora a referencial. Não te esqueças que focaliza na informação. Está aqui denotativo ou também donativo. Dá igual. As suas características. Tens aqui... Ninguém soube explicar as causas do acidente. Repara, há uma informação. E é aí que tu vais ter que dar conta que as informações trazem no seu interior aquilo que é a função referencial ou denotativa. O paciente foi submetido à autópsia, à informação. E, ao lado, tu tens as características que te permitam dizer o que é que se utilizou a função referencial ou denotativa. Traz a informação de uma forma direta, objetiva, conhecimento e esclarecimento. Já tínhamos falado sobre. A visão universal. Então, isso é algo que vais encontrar em qualquer ponto. O uso da terceira pessoa. Ok? Lá em cima é a primeira. Aqui é a terceira. E tu vais encontrar essa função concretamente nos textos científicos. E jornalístico não quer dizer que são os únicos. Há mais. Temos a apelativa ou também conativa. Conotativa também. É direcionada ao alocutário ou alocutário. Adira aos pacotes de quelbom e ganha megas à vontade. Chama-te a atenção, não é? Sim? Puxa para agir. Ok. Então, tens dali a função apelativa ou conativa que focaliza em quem? No alocutário. Pessoa que recebe. Use máscaras e previna a sua saúde. Então, ok? Então, ali é uma forma de agir sobre ti e pedir que faças alguma coisa. Que reage ou hajas de alguma forma. Observe essa característica. Tenta convencer. Prezoadir o leitor a adotar um comportamento. Então, é essa a linha que vocês têm agora. De ver qual é a função linguagem que está agora a ser utilizada por várias pessoas. Principalmente pelo Ministério de Saúde ou então pela OMS. Conta a ideia de ordem, de apelo, de convite. Consoante a intenção, tu podes dar uma ordem, fazer um apelo ou então convidar. Vais fazer antes? Vais fazer antes? Quando tu estás a fazer aquele convite, estás a utilizar a função conativa. E, vemos no imperativo, mais a influência direta ao recetor. São as características da função apelativa. Temos agora a função metalinguística. que é o código a explicar o próprio código. É a língua a explicar a língua. Imagina a capçora de ciências dígitos. O que significa tal palavra? Diz-me o conceito de tal palavra. Tu vais dar o conceito a essa palavra. Tu vais explicar essa palavra. Então, tu estás a utilizar a língua para dar aquilo que é o significado da língua. Por isso, utilizas a função metalinguística. Centraliza-se na língua. A fática, focaliza no canal. Já sabes que é aquela função de linguagem. Para teres a certeza que a comunicação está sendo ali enviada, recebida, sem ser a pessoa diferente. Testar. Testar se a comunicação está sendo... Avaliar o nível de entendimento. Certas horas, na sala de aula, a professora ou a professora diz Entenderam? Quando ela diz Entenderam? Quando ela pergunta Entenderam? Então usa o quê? A função fática. É uma função fácil de entenderes porque está sempre na sala de aula. A poética tem aquela linha de trabalhar a mensagem, tornar a mensagem o mais enfática possível. É própria dos poetas, é própria dos rappers. Repara aqui. O João amava Tereza, que amava Pedro, que amava Maria, que amava Antônio, que amava Helena, que não amava ninguém. Bem, ainda deixa alguma coisa ali. Então repara que aqui o foco é só enfeitar a mensagem. E temos aquilo que é as características dessa função. Preocupação com a estética, com o formato e as palavras. Possui ritmo e sonoridade. Faz poder durante essa confeção, tu podes dar conta do som ou podes ver aí algumas palavras que rimam. E apresenta um jogo de ideias. A pessoa utiliza essa linguagem e constrói a sua produção à sua maneira. Chegou a tua vez de trabalhar. Depois de toda essa explanação teórica, agora vais trabalhar. Tu tens aqui três frases. A outra está a todo lado. A primeira frase da linha A. Das frutas, das melhores ofertas da CV móvel. Qual é a função que está aqui? Gostei muito do novo trabalho discográfico da Elida Almeida. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Dessas três frases, qual é que tem a função expressiva? Não te esqueças, a expressão expressiva é aquela que é própria de quem produz, ok? Do emissor ou então da locutária ou a locutária. Temos mais um exercício. Qual é a função da linguagem na frase? A frase é, compre um smartphone e concorra a mais um. Corra aí, rapidamente. Compre um e entra para o concurso de ganhar mais um. Quem sabe a sorte está do lado. Agora, nesta frase, o que é que está? É a função denotativa? Não te esqueças, que é referencial também ou informativa. É igual. É a função poética? Ou é a função apelativa? Agora, joga com a informação que já recebeste e chega a resposta acertada, está bem? No caso de dúvidas, no caso de incertezas, lá em casa pode haver quem te possa ajudar. Ou na sala de aula, o professor ou a professora ajudar-te-á, está bem? E, por último, agora vais elaborar frases com as diversas funções da linguagem. Já trabalhamos as funções? Já vimos quais são essas funções? Agora é a tua vez de criar, elaborar frases, fazer frases, utilizando essas funções da linguagem. Está bom? Recapitulando. O foco desta aula esteve nas funções da linguagem. Como é que a gente utiliza a língua? Com algumas intenções ou com algumas linhas de atuações. Se a pessoa quer focar-se em si própria e transmitir todo o seu interior, então faz uso da função emotiva. Se é cantor ou é cantora, trabalhas a mensagem da tua canção ou da tua produção, então focalizaste na mensagem e, portanto, utilizaste a função poética. Se estás com dúvida em uma determinada palavra, vais procurar o significado. Ou perguntas a alguém o que é que significa a palavra X e obtens a resposta, então ali tu tens aquilo que é a função metalinguística da língua. Estás aí, num contexto, ouves informações, tal coisa aconteceu, aconteceu assim, aconteceu assado, a informação que está lá, estás a receber aquilo que é a função da linguagem denotativa, também chamada referencial ou informativa. Escolhes a palavra que é mais fácil para ti. Se estás a agir, principalmente quem vende ou então quem quer que alguém faça alguma coisa diferente, ao agires sobre essas pessoas, tu estás a utilizar a função apelativa da linguagem. E, trabalhando a comunicação, queres saber que a pessoa está do outro lado, é a mesma pessoa que queres trabalhar a comunicação mesmo, ou então queres que alguém te preste atenção para saber se está a entender aquilo que estás a dizer, então utilizas a função fática da linguagem. Estás a trabalhar a língua, estás a comunicar, alguém comunica contigo numa língua, deves responder também nessa mesma língua, aí tu estás a utilizar aquilo que é a função metalinguística da linguagem. Conseguiste? Capitaste tudo? Vamos! Então, qual é que é o somário de hoje? Isso mesmo! Funções da linguagem. Intenções que tu podes ter com a língua. Chegamos ao fim de mais uma aula no programa Aprenda a Estudar em Casa. Para ti, aluno do Norte. O tempo aqui é muito curto para a gente trabalhar tudo, fazer tudo. Mas também não é certo dar-te tudo. Caso contrário, tu vais ficar aí à espera. Assim não vais desenvolver, não vais conseguir apanhar a tua aprendizagem. É a tua vez agora de pesquisar, perguntar, trabalhar essa matéria em exercícios até ficares perito na ação ou então perito na matéria. Perito ou perita na coisa. Ok? Qualquer coisa, pergunta! Até a próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho